Vamos desviar do pedágio de Itapevia aqui da rodovia Castelo Branco no sentido interior. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. E aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Olha só, pedágio a 2km, só que nós não vamos pagar esse pedágio, nós vamos desviar dele. E eu vou ensinar pra vocês hoje como fazer esse caminho. É um caminho aí, pelo que eu vi, totalmente em asfalto. E nós vamos dar uma desviadinha aí. Então já começa por aqui, tá? Já vamos pegar aqui essa saidinha. Aqui, tem um pessoal que vem na pressa aí, né? Fiscalização eletrônica, já reduz aí pra não... Deve ter um radarzinho aí, né? Vamos ver, vamos ver aí. Esse caminho é um caminho que eu não fiz ainda. Eu tô fazendo pela primeira vez com vocês hoje. Mas eu dei uma estudada, eu tive informações de um amigo. Ele falou, olha, vai lá, tem um caminho tal, assim, assim, assado. Aí eu falei, vamos ver, né? Então a gente... A gente vem aí e dá uma registrada. Então já vem pra cá, vocês vão pegar no sentido de Aldeia da Serra aqui, ó. Não vai ali, se você for red, você entra ali e vai pra Itapevi, Jandira, ali, né? Vai pra... É pra cá, assim, ó. Vocês vão pegar pra cá. Ramo B ali, ó. Esse caminho aqui. Vixe, nublou bem agora o tempo, hein? Bom, paciência, né? A gente tá na região hoje. Vamos gravar com o tempo nublado mesmo, hein? Então ela vem aqui, ó. Eu não sei... Aqui diz que é estrada de pedreira. Não sei o nome que a Joyce tem aí do lado. Olá, pessoal. Tudo bom, tudo joia? Como é que vocês estão? Com certeza todos bem, né? Amém. Aqui é estrada dos Alpes. Estrada dos Alpes. É. E aqui no GPS do carro tá na estrada de pedreira. Tem umas empresas aqui, hein? Olha só, hein? Agora aqui na frente é que tá o segredo. Vocês têm que entrar aqui pra esquerda. Deixa eu ver aqui pelo que eu vi. Mas vamos lá, vamos... Eu vim aqui à Aldeia da Serra. Pra não falar que eu nunca vim aqui. Eu vim em 2004, eu lembro. Essa estrada que nós vamos pegar aqui, ó. Estrada do Toriojiro Takaoka. É aqui que nós vamos pegar. Pra cá. Vocês verem aqui, ó. Clube Aldeia da Serra. Acesso a 3 quilômetros. Nós vamos pegar uma subidinha aí agora. Vamos subir uma serrinha, vamos dizer assim. Tem limite aí. Vamos ver os limites de velocidade. Onde estão os radares. Pra gente não ser autuado aí, né? E seguir a legislação de trânsito. É porque eu não quero ser autuado. É seguir a regra, né? Então vamos lá. Vocês vão ver que é legalzinho aqui. Vai ficar um pouquinho escuro. Talvez a câmera compense aí a... Como que fala? A escuridão, ela tá compensando. Eu tô olhando aqui no monitor e eu vejo que ela tá compensando. Tá mais escuro, ó. Aqui é a direita, aí que não dá pro pessoal ver. Mas eu vou informar. Tem uma rede de... O pessoal é brincando de kart. Ah, é? É. Olha lá. Aldeia da Serra, 5 quilômetros. É só subir daqui, ó. Nós vamos subir uma serrinha, pessoal. Ela é bacana, hein? É, Aldeia da Serra mesmo. Nós viemos aquela vez na casa da Elânia, mas em 2004. Foi. Nossa Senhora, mais tempo, hein? Gente, eu lembro que a gente pegou essa serrinha, mas olha quanto tempo que a gente não vem aqui na região, hein? Vamos subir, olha lá. Aí o carro tinha lá uma martinha. Aqui é a subidinha. Mas é só aqui. Depois que chega lá na parte alta, opa, tem umas coisas no porta-mala, vai sacudir um pouco. Não tem jeito, velho. Curvinha fechadinha. Olha aqui. Uma serrinha mesmo lá. Olha que bonito, pessoal. Dá uma olhada nessa mata fechada aqui, ó. Como o tempo nublou, aí ela divisa no município Barueri e Itapevi. Então a gente saiu de Barueri e acho que entramos em Itapevi. A nossa subidinha aí. Vamos que vamos. Cinquentinha aqui é o limite. Aí eu seguro um pouco a ele e depois eu reduzo. Luz de LED, hein? Tem iluminação aí, hein? Vamos lá. Subindo a serrinha aqui de aldeia da serra. Atenção, obras a 50 metros. O prefeito está duplicando este trecho da Estrela de Ojiro e o Tacaoca lá. Tá aí. Então vamos dando uma arrumada aí. Chegamos na parte mais alta. Vocês viram que a gente escalou o morro aí, né? Uma lombadinha aqui. Tem muito condomínio fechado aqui, né? Ah, tem. A morada das nuvens aqui à esquerda. É um lugar bonito, né? Um lugar bonito. Pena que a gente cobriu aí que se a gente gravasse com um só, ia ficar legal. A prefeitura está fazendo obra aí. A gente viu, né? Aqui Itapevi já. Vocês viram aí que está com obras. Nós estamos gravando aqui no finalzinho de março de 2023. Eu não sei quando aí que nós vamos publicar, mas é só para vocês terem ideia de quando está sendo feita a obra, né? Olha lá, tem que subir a 40 por hora. Até para baixar o ar-condicionado um pouco agora que o sol foi embora. Ah, que bom. Está arrumando tudo mesmo aqui, hein? E a mesma estrada do Toriojiro e o Takaoka. Continua. Vocês vão devagarzinho, bem tranquilo. Aí mudou o município outra vez. Olha lá, Itapevi e Barueri. Esse condomínio. Olha lá, mais um condomínio aqui. Já estamos bem em um lugar bem alto aqui, né? Vocês estão vendo aí, né, pessoal? As paisagens são bonitas. Ou seja, você vai desviar do pedágio de Itapevi, ali da Castelo Branco e vai vir aqui com, ainda vai contemplar belas imagens. Olha só, cenário maravilhoso. Muito bonito aqui. Vai ficar um pouquinho escuro aí, né? Deixa eu ver aqui. Mas a câmera acho que é um pouco isso, né? Não precisa ser radar aqui, a gente precisa ser uma segurada, né? É, melhor. É, estava embalando sem perceber. Ficava olhando as maravilhas aí. Ficava olhando as maravilhas e esquece que tem uma sinalização e um radarzinho. que pode autuar ali, né? Então, tem que ficar... Era 40 ali, né? A gente conseguiu reduzir aí. Vamos ver aqui se não tem mais... É bem legal aqui. A estradinha é bem bacana. Belíssimas imagens. Quer dizer, você desvia do pedágio e ainda contempla belas imagens aqui da região. É bem bacana. Eu achei bem legal. O Clube Aldeia da Serra. Acesso. Tem aqui a placa indicando como faz. Ipica Aldeia, aqui à direita. Ah, aqui à direita, né? Olha aí, tem caro... Nossa, que lugar bonito, hein? Aqui voltou a ser Barueri. Então, vocês estão vendo as indicações aí da prefeitura, olha lá, fazendo recapeamento, calçadas, olha lá. Barueri, né? Então, é a prefeitura aí que... Nós pegamos um trechinho ali de... De tapeví ali, como vocês puderam ver. Então, vamos lá. Legal, viu? Legal mesmo o caminho. Então, assim... Olha lá, olha. Bastante verde. Tem um fluxo de carros legalzinho aqui, viu, pessoal? Eu acho que o povo aí... Deve usar bastante aqui, né? Eu tento quem mora quanto talvez o Desil, se o pessoal conhecesse. E quem não conhecer vai passar a conhecer agora aqui, que nós vamos trazer para o canal. Angulo. Oi? Angulo. Angulo, Aldeia da Serra. Quer dizer, a gente está na Aldeia da Serra aqui. Vocês perceberam que a gente sobe, sobe, sobe. Epa, nós vamos descer lá na frente. Vai ser legal, viu? Porque é mais friozinho também. É, opa! Porque se fica alto... Chega o inverno aqui, não é brincadeira não, hein? Vamos pegar para cá aqui e voltar. A gente ultrapassou o ônibus ali. Tô com toda tranquilidade. Olha que legalzinho, né? Fica a lombadinha aí. Já vamos segurar. Não sei se ela é muito alta, então. Vamos com calma aí. Aqui ainda continua sendo a estrada o doutor Yojiro Takaoka. Isso mesmo. Yojiro Takaoka. Olha que bonito, né? O Takaoka, né? Acho que é Takaoka que fala, né? Então a gente... Depois, quem souber a pronúncia correta, deixa aí. Porque, olha, eu posso estar falando besteira, né? Então, é... Espero não... Não estar falando o nome errado aí. Vamos lá, então. Uma estradinha muito legal. Vocês viram que a gente subiu bastante aqui. Ela tem... Ela é sinuosa. Lembra aquele trechinho de subida íngreme? Que é a serra mesmo em si? Ali a gente... A gente... Essa desviro que é bem fechadinha. A curva vai exigir que você dê uma... Que dê uma... Uma aplicação de potência, assim, no seu carro. Vamos dizer, né? Mas depois também aqui... Esse trajeto do desvio... Depois ela tem uma descida. Então, se gasta mais combustível pra subir. Depois você economiza pra descer, né? Até que a gente já tá meio que num planalto, assim. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Segue o fluxo aí, como diz o pessoal, né? Olha lá. O Mosaico da Alteia. Que é ali pra direita, assim, né? Só que a gente não vai pra lá. Nós vamos pegar pra cá, aqui, ó. Um condomínio também. Um condomínio, né? A gente vai lá. Devagar, saída de veículo. Você tem que ficar com total tranquilidade. Aí vocês vêm pra cá, tá, pessoal? Olha lá. Fiscalização eletrônica 50 por hora. Então, já fica aí ligado. Que tem radar aí. Vamos ver o nome dessa avenida. Estrada Municipal do Ingaí. É isso? O Ingaí que fala. Agora eu já não sei. Olha o radarzinho aqui. Só esperando você aqui, ó. Bem na cara do gol. Então, não acelera acima dos 50 aí, hein, pessoal? Eu acho que é estrada do Ingaí. Ingaí, né? É Ingaí. É que tá com Y, né? Pode ser Ingaí. Bom, não sei. Se você também for profundo conhecedor aqui da região. Deixa aí nos comentários, por favor, pessoal. Quaisquer informações. Qualquer besteira que a gente falou. Você corrige aí. Fala, não, é assim. Não é assado. Deixa aí a informação aqui pra gente. Isso é muito importante. Porque eu vou aprender. E não só eu e a Joyce. Sim. Como todo mundo que for ler o seu comentário. Se ele tiver a dúvida, você vai esclarecer de todo mundo aí. Não é não? Então, vamos que vamos aí. Então, aqui vamos seguindo pela estrada do Ingaí. Vou falar assim. Limite de 30 aqui, tá falando agora. Que bonito, né? E você viu que lugar bonito. Tem uma igrejinha bonitinha aqui. Porque tá dizendo que é Santana de Parnaíba a cidade. Já mudou a cidade. Igreja Presbiteriana em Aldeia da Serra. E aqui é Santana de Parnaíba. Você viu três municípios já nós percorremos. É a igreja de Aldeia da Serra. É, a Aldeia da Serra pega uma parte de Barueri e Santana de Parnaíba, né? A gente até sabe aí. Mas vocês vão ver logo mais aí que nós vamos pegar uma outra estradinha aí que é estreitinha. Eu dei uma olhadinha ali no mapa. Mas as paisagens são muito bonitas. Aqui já é bem estreitinho, né? Você vem aqui, nós estamos em uma casa dos 40, pode 50, né? Então a gente vem aqui, mas tranquilo. Caminho tranquilo, bonito. Olha essa altura que a gente tá, pessoal. Aí agora aqui, nós vamos pegar uma estradinha já aqui na frente, ó. Aqui, ó. Vocês vão entrar aqui. Vamos lá. Vamos pegar. Vocês entram aqui, tá? Não é meio estreitinho. É a estrada da montanha. Estrada da montanha chama aqui. Então vocês vêm pra cá. Ela deve ser mão dupla. Como não tem visibilidade, você vem um pouquinho mais pra direita. Você vem um pouquinho mais calmo. Estão andando aqui na casa dos 30, 40. Aquela estreitinha. Passa dois carros? Passa. Mas tem que ir na maciota aqui, ó. Mas olha, é asfaltada, tranquilo. Tinha cara de ser de terra antes, hein? Sim. Os braquitos. É, tá um buraquinho só, mas é bonita, viu? Olha que estradinha bonita, pessoal. No meio do verde, na Grande São Paulo, hein? Vai vento. Quem diria, não? Quem diria. É, a gente vai continuar aqui, ó. Falei da motinha. Pode surgir alguém aí. Você vem pra cá. Acelera aí que tem uma subidinha mais íngreme. Aí tem que botar uma carga aqui. Tem um nome esse bairro aqui em trás de Maria Silveira. É de Maria Eulvira, desculpa. E a Santona de Parnaíba aqui ainda? Eu, deixa eu ver. Olha a vista sua lá na frente agora. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha a montanha que alta aqui, meu. Que legal. Por isso que é a estrada da montanha. E nós já não estamos tão longe do retorno a Castelo Branco, viu? É. Vocês vão ver aí. Eu vou deixar o vídeo na íntegra pra gente ter ideia. Eu tô vendo aqui no monitor tudo o momento que eu liguei ali. Quando a gente tava um pouquinho antes da saída. Pra vocês terem ideia. Até chegar aqui, nós já temos 12 minutos. Não é demorado, não. É um lugar bonito. Aqui é mais estreitinho, ó. Segura aqui, ó. Tem uma valeta. Opa. Aê. Nossa, calma. Olha aqui. Você viu? Chácara, né? Chácara bonita. Olha lá a rodovia lá embaixo, ó lá. Só que agora nós vamos pegar esses veículos à frente. Pode ser que eles desçam de forma mais lenta. Eu não sei. É, o pessoal descendo aí. Acho que tá furando o pedaço também. A gente segue o fluxo deles. Dá uma olhada nessa vista, pessoal. Olha isso. Nossa senhora. Olha. Olha aqui. Olha a altura disso. Estrada... Eury... Como é que é o nome aqui? Estrada... Euryfides Montreira Bastos. Euryfides, é isso? Lê de novo. Esse é isso mesmo. Eu... Ai, só um momento que tem um negócio de chacoalha. Eu sou o Frides. Desculpe. É que eu falei pra vocês que a gente ia descer e economizar. Eu tô descendo só segurando a marcha aqui. Tem borboleta, né? Não dá fadiga no freio. E aqui você não gastou uma gota de gasolina, né? No carro com engenharia eletrônica. Antigamente no carburado eu gastava, né? Por isso que o pessoal dava uma banguela. É, tem um caldicão. Olha lá. Mas olha que estradinha bonita, pessoal. Olha só que legal. Tem asfalto. Não tem nada de terra aqui. No asfalto. E a rodovia já tá aí na frente, viu? Vocês vão ver, olha lá. 13 minutos, quase 14. Então vamos colocar 14 minutos praticamente. E você faz o desvio do pedágio de Itapevi. No sentido interior aqui da rodovia Castelo Branco. Olha a rodovia aí, pessoal. Ha, ha. Olha só onde nós saímos. E olha lá o sentido capital tá carregado, hein? Ela tá ficando lento aí. Olha lá. 14 minutos praticamente, olha lá. Olha onde a gente saiu aqui. Km 39, acho que é. Olha lá, pessoal. Olha a rodovia aí. Ho, ho. Agora é só você seguir viagem rumo ao interior, uma Sorocaba. E você deixou seu rico dinheirinho no bolso desviando do pedágio de Itapevi. Então é isso aí, pessoal. Nós concluímos com sucesso. Olha o quilômetro 39, hein? Concluímos com sucesso o desvio do pedágio de Itapevi aqui da rodovia Castelo Branco. No sentido interior. E sendo assim, podemos encerrar este vídeo com chave de ouro. Se estiver chegando agora no nosso canal, já aperta o botãozinho de se inscrever aí pra não perder mais nenhum conteúdo como este, hein? E deixe o seu like. Me ajuda muito se você deixar o seu like. E compartilhe com seus amigos e familiares. Eu tenho certeza absoluta que eles vão adorar conhecer esse caminho e também fazer esse desvio. Vale a pena, hein? E diretamente aqui da rodovia Castelo Branco, na cidade de Santana e de Parnaíba, nós vamos indo nessa. Forte abraço a todos. E fui! Fui!